Mãe já, chame o que eu tenho hoje já, não dá uma sindagia. Oh, oh! Chame o que eu tenho hoje já, não dá uma sindagia. Tu de cor do bará, não dá uma sindagia. Tu de cor do bará, não dá uma sindagia. Mãe já, chame o que eu tenho hoje já. Mãe já, chame o que eu tenho hoje já, não dá uma sindagia. Mãe já, chame o que eu tenho hoje já, não dá uma sindagia. Mãe já, chame o que eu tenho hoje já, não dá uma sindagia. Mãe já, chame o que eu tenho hoje já, não dá uma sindagia. Mãe já, chame o que eu tenho hoje já, não dá uma Brendia. Mãe já, chame o que eu tenho hoje já, não dá uma sindagia. Amém. 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 Amém.